Oi gente, é quarta noite e hoje eu vou sair pra Deletera. Você tem que ter os melhores adons, enquanto o mais caro melhor. Aquele Ferumbras hatch que você comprou por uma fortuna, esse mesmo. Você tem que ter as melhores montarias. Não importa se você tá com mais de 4 mil dias de Premium Time. Se lançou uma promoção nova, você tem que comprar. Porque é isso que agrega status pra você. Você tem que ter um char high level deletado. Porque se você não for um high level deletado, ninguém vai te conhecer em Deletera. Você tem que ter. E se for o top level deletado, aí sim, enquanto maior o level, melhor vai ser pra você. Sabe, eu até prefiro jogar na mão. Mas ter um char deletado do level mais alto de Deletera, agrega muito status. Afinal, todo mundo queria ter um char deletado do level mais alto. E é isso que agrega valor. É a vontade das pessoas de ocupar essa posição. Mas você sabe que o seu é o lugar digno. Porque as pessoas não vão chegar. Então, esse status é indefinível. Eu queria contar uma coisa pra vocês. Mas eu acho que é meio forte, né? Nesse horário aí. Ah, mas tudo bem. Eu vou contar. Já criei conta em fansite falando que fui banido sem motivo. Só pra começar a Flame War. Mas eu acho que o principal pra ser o rei é perder 4 mil dias de prêmio, todos os addons, todos os seus chars. Porque um outro char deletado, todo mundo tem de vez em quando, né? Agora perder 20, 30, com tudo isso. Ah, só sendo rei mesmo, né gente?